6h36, estamos de volta com o seu ITN direto de Campina para toda a Paraíba e agradecer pela audiência durante toda essa semana aqui na Rede Ita. Agora, a gente fala sobre política. Ari Matéa Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês. Boa noite, telespectador. Ari, quer dizer que a caneta do governador João Azevedo está agindo em direção à Campina Grande? Pois, eu acho até que ele estava com saudade dela, né? Passou uns 12 dias no estéril sem movimentar o Diário Oficial do Estado, mas ele foi movimentado hoje e há vários atos administrativos do governador João Azevedo, mas chama atenção o ato de nomeação para a sua assessoria, ou seja, para a assessoria da governadoria do advogado campinense Jair de Souza Oliveira. Ele é ex-presidente da seccional campinense da OAB e é o atual presidente do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que é o partido de João Azevedo. Esse gesto administrativo, revestido de iniciativa política, tem a finalidade de fortalecer ainda mais o PSB que vive um processo de reorganização, de reestruturação na perspectiva do processo eleitoral do ano que vem. Essa nomeação também fortalece o secretário de Saúde do Estado, o médico John Bezerra, que já assumidamente tem manifestado o desejo de concorrer à Prefeitura de Campina Grande nas eleições do ano que vem. Por sinal, João Azevedo vai estar entre nós na próxima terça-feira. Olha aí, o Ari, surgiu uma proposta de permuta de serviços na área do poder público aqui em Campina Grande? Pois é, é uma proposta, Paulo, na perspectiva de desburocratizar o serviço público. Existem várias áreas do serviço público depredadas, inservíveis e começou a tramitar na Câmara Municipal de Campina Grande um projeto que visa a espécie de permuta de serviços por espaços, principalmente por espaços publicitários. É o iniciativa do vereador Valdemir Santana. Ele vai explicar qual é a intenção desse seu projeto. Nós aprovamos na Câmara Municipal uma importante matéria, que é o projeto de lei que estabelece empresa amiga da feira. Como é que funciona isso? A empresa que interessar fazer a sua propaganda, a sua divulgação publicitária, ela poderá fazer a reforma, trazer um benefício para aquela feira, fazer a reforma de um banheiro, de um equipamento daquela feira municipal, como a Feira da Liberdade, como a Feira da Prata. E a partir daí ela terá o direito de expor a sua marca, de fazer a sua propaganda, o seu comercial, nesse equipamento comercial. Ganha o município e ganha a iniciativa privada, que divulga o seu trabalho em um equipamento de grande trânsito e de grande fluxo de pessoas, como a Feira da Liberdade, como a Feira da Prata, como a Feira das Malvinhas. E ganha o município com a restauração de um banheiro público, com a manutenção desse equipamento, que são os prédios das nossas feiras em nossa cidade. Mudando de assunto, o Tribunal Regional Eleitoral marcou para 12 de novembro, um domingo, as eleições suplementares nas cidades de Mandágua e Buqueirão. Serão eleições para completar a formação das câmaras municipais, uma vez que vários vereadores nessas duas cidades, Mandágua e Buqueirão, foram caçados por conta de fraude na cota de gênero nas eleições de 2020. Uma eleição para complementar esse mandato até o final do próximo ano. Para fechar, um novo escândalo em gestação que vai estourar nos próximos dias, e é nacional, é a utilização de empresas familiares que são contratadas por partidos políticos, por dirigentes de partidos políticos, usando recursos públicos, fundo eleitoral e, principalmente, o fundo partidário, as empresas das próprias famílias para a prestação de serviços nem sempre realizados. Tem muita novidade não, né? É, mas bora torcer para não ter aqui na Paraíba, né? Isso. Para o nosso dinheiro não estar indo para lá. Bom fim de semana. Obrigado, Ari, para você também. Obrigado, Ari, para você também.